E aí pessoal, meu nome é Eugênio, eu estou aqui no Campus Mario Brasil, é a primeira vez. Muito louco isso, porque muita gente, muita tecnologia aqui, inovação a todo momento. E não tem como descrever, é só estando aqui para descobrir o quanto o Brasil tem de informação e que precisa ser divulgada para o mundo e mostrar o nosso potencial. Valeu!